Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quarta-feira. Continua no dia de hoje a aplicação das segundas e terceiras doses contra a Covid-19 aqui em Poços de Caldas. No caso da segunda dose, o município possui vacina de todos os laboratórios. Podem se imunizar pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até 22 de setembro, a primeira dose da Pfizer até 22 de setembro e a primeira dose da Coronavac até 20 de outubro. Já no caso da terceira dose, ela está disponível para idosos a partir de 60 anos e para profissionais de saúde a partir de 18 anos, que já atingiram os cinco meses de intervalo após o recebimento da segunda dose. Para a imunização, é necessário documento de identidade, CPF, cartão do SUS ou carteira de vacinação. Já para os profissionais de saúde, também é exigido comprovação de vínculo ativo no ato da vacinação. E segue aqui em Poços de Caldas também a campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo de atualizar o cartão de vacinação da faixa etária de zero a menores de 15 anos. Para as crianças menores de cinco anos, ao todo são 19 vacinas, incluindo a que oferece proteção contra poliomielite, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela e catapora, são outras doenças que podem ser prevenidas com a vacina. Com relação ao público compreendido dentro da faixa etária de 9 a 14 anos, as doenças preveníveis com a vacina são hepatite B, febre amarela, sarampo, cachumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche e HPV. O Ministério da Saúde realiza ações de multivacinação desde os anos de 1980. No entanto, a campanha exclusiva para multivacinação passou a ocorrer a partir de 2012, com o intuito de reduzir o número de oportunidades perdidas de vacinação. Vamos agora à previsão do tempo para Poços de Caldas e região. O dia em Poços amanheceu ensolarado e com poucas nuvens. A previsão é de que permaneça assim até a noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 31 e 82%. A temperatura mínima prevista é de 14 e a máxima de 27 graus. Em Cabo Verde, a mínima será de 15 e a máxima de 28 graus. E em Puyuna, a mínima será de 13 e a máxima de 27 graus. O Pro Notícias fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais.